O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos são os responsáveis pela crise ucraniana. O presidente russo Vladimir Putin acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira de serem responsáveis pela crise ucraniana por seu apoio à Revolução de 2014, durante a cerimônia de recebimento de credenciais da nova embaixadora americana em Moscou, Lainey Tracy. As relações entre a Federação Russa e os Estados Unidos, das quais dependem a segurança e a estabilidade do mundo, atravessam, infelizmente, uma crise profunda, disse Putin na cerimônia que aconteceu no Kremlin e foi transmitida pela emissora Televisão Russa. Não posso deixar de dizer que o apoio dos Estados Unidos ao golpe de Estado em Kiev em 2014 levou, no fim das contas, à atual crise ucraniana, declarou o presidente russo em referência à Revolução de 2014, que derrubou o governo ucraniano da época, aliado de Moscou. Sempre apoiamos o estabelecimento de relações russas-americanas baseadas exclusivamente nos princípios de igualdade, respeito da soberania e dos interesses de outro, e não em gerência nos assuntos internos. Vamos nos guiar por isso no futuro, acrescentou Putin. Logo depois, também enviou uma mensagem à União Europeia ao aceitar as credenciais do novo embaixador do bloco, Roland Gagliarg. A União Europeia iniciou um confronto geopolítico com a Rússia, declarou Putin, acrescentando que as relações com o bloco, que apoia fortemente a Ucrânia, se deterioram significativamente nos últimos anos. Estas declarações são uma amostra da crise diplomática entre a Rússia e os países ocidentais pelo conflito na Ucrânia. Suas relações se deterioraram a níveis que não eram vistos desde a Guerra Fria. A apresentação das credenciais da nova embaixadora dos Estados Unidos aconteceu uma semana depois que o jornalista americano Evan Gershkovic ter sido preso na Rússia, acusado de espionagem. A Casa Branca rejeita a acusação. Lainey Tracy, uma diplomata falante de russo que já trabalhou na Rússia e em outras ex-repúblicas soviéticas, foi indicada em setembro pelo presidente Joe Biden para ocupar o posto de alta sensibilidade. Tracy substitui John Sullivan, indicado pelo ex-presidente Donald Trump e que deixou o cargo no verão passado por motivos familiares. A nova embaixadora herda alguns casos particularmente espinhosos, como o conflito na Ucrânia e a situação dos americanos detidos na Rússia. O Eternal Pink, um raro e belo diamante rosa púrpura de 10,57 quilates, será a estrela de um leilão em Nova York. O valor estimado da peça é de 35 milhões de dólares. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um raro e belo diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Stobius, em 8 de junho em Nova York, com um valor estimado de 35 milhões de dólares, quase 180 milhões. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso. E sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram seis meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Darmstice, em Bostewalman, a gema é considerada a quinta essência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega ao mercado como o diamante rosa violáceo mais valioso já leiloado. Com uma estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong, em 2017. Hora de futebol no RB Notícias. Pela Copa Sul-Americana, o Santos foi até a Bolívia e derrotou o Blumen por 1 a 0. Com o resultado, o Peixe assumiu a vice-liderança do Grupo E. E a torcida do Peixe teve motivos para comemorar. Na noite de terça, o Santos estreou na Copa Sul-Americana depois de quase um mês sem jogar. E venceu o Blumen da Bolívia por 1 a 0. O jogo aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na planície do leste boliviano. O resultado esconde uma atuação pouco inspirada do time de Odair Hellman, ao criou chances para voltar ao Brasil com os três pontos. Na primeira etapa, tanto o Alvinegro de Santos quanto o Blumen criaram poucas chances de gol. Já na segunda metade, o Peixe ficou com 1 a mais durante boa parte do tempo. Aos oito minutos, Lucas Barbosa puxou contra-ataque e acionou Marcos Leonardo na velocidade. O goleiro Uraezana subiu para tentar cortar o lançamento e dividiu com centroavante Santista, que conseguiu se levantar, finalizando para fora. Em um primeiro momento, o árbitro marcou a falta e apenas amarelou o arqueiro do Blumen. No entanto, após checar o VAR, o juiz mudou de decisão e expulsou o goleiro boliviano. Com 1 a mais, o Santos dominou a posse de bola e começou a criar mais oportunidades. Nos acréscimos, o Peixe conseguiu marcar o único tento do jogo e foi no sufoco, hein? Em cobrança de escanteio, o zagueiro Eduardo Bauerman subiu mais do que todos e cabeceou firme para decretar a vitória do Peixão. E ficou assim. Santos 1, Blumen 0. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos. Até lá.